Aguarde, mensagem gravada de chamada a cobrar. Aguarde, mensagem gravada de chamada a cobrar. Para que sua chamada seja aceita, após o sinal diga o seu nome e a cidade da qual está falando. Do fim do mundo, quem fala é seu ex-marido. Doido, varrido, pra conversar com você. Nesse aparelho, que custou o meu dinheiro. Acho impossível recusar me atender. Pode falar. Quero saber como é que está vivendo. Também desejo saber nesta ocasião. Se nessa casa que custou o meu dinheiro, tem outro homem dormindo em meu colchão. Infelizmente, querido, arrumei outro marido. O destino quis assim. Desculpe me dizer, já me esqueci de você. Esqueça também de mim. O seu pedido, para mim é uma ordem. De hoje em diante, vou esquecer o seu nome. Eu só liguei, pra saber suas notícias. Pode, querida, desligar o telefone. O seu pedido, para mim é uma ordem. De hoje em diante, vou esquecer o seu nome. Eu só liguei, pra saber suas notícias. Pode, querida, desligar o telefone. Mãe, preciso tanto de uma força da senhora Quem tanto eu amo para sempre foi embora Estou doente de vergonha e de paixão Mãe, só a senhora pode me dar uma ajuda Este seu filho que na sua saia gruda Está em pânico e quer sua proteção Mãe, não vai ser fácil suportar o sofrimento Tenho certeza que sozinho não aguento É com você que vou dividir minha dor Mãe, nunca fui fraco, mas também não sou de aço Estou caído e não consigo dar um passo Pra ir atrás da mulher que me deixou Mãe, estou voltando para a casa da senhora Infelizmente minha mãe, não sei como vou me explicar Mãe, não sou covarde, mas também não sou herói Se me arrasto é porque o desprezo dói Dê o seu colo para o seu filho chorar Mãe, estou voltando para a casa da senhora Infelizmente minha mãe, não sou covarde, mas também não sou herói Se me arrasto é porque o desprezo dói Dê o seu colo para o seu filho chorar Dê o seu colo para o seu filho chorar Deu o seu colo para o seu filho chorar Quem procura acha vivo procurando a minha Julieta Ela se mandou sozinho, estou numa estrada estreita Preciso encontrar o meu grande amor que se escondeu Sem a Julieta não sou capaz de ser o Romeu Toca telefone pra qualquer parte deste planeta Quero saber se a Julieta já encontrou um outro Romeu Se ela estiver aqui no Brasil tenho esperança Se atravessou o canal da mancha Aí eu posso dizer adeus Toca telefone pra qualquer parte deste planeta Quero saber se a Julieta já encontrou um outro Romeu Se ela estiver aqui no Brasil tenho esperança Se atravessou o canal da mancha Aí eu posso dizer adeus Fomos um casal de causar inveja pra muita gente Falhou minha sorte Se atravessou o Brasil tenho esperança Se atravessou o canal da mancha Se atravessou o canal da mancha Aí eu posso dizer adeus Toca telefone pra qualquer parte deste planeta Quero saber se a Julieta já encontrou um outro Romeu Se ela estiver aqui no Brasil tenho esperança Se atravessou o canal da mancha Aí eu posso dizer adeus Se me quer se a Julieta já encontrou um outro Romeu Se afirmou auri Se afirmou a mesma que a Julieta já encontrou um outro Romeu Se afirmou a primeira vez A sua amiga veio me contar Como foi o seu chá de panela Que você estava muito chateada E abriu o jogo com ela Viz que o seu novo príncipe encantado Está magoado comigo demais Ele sabe que eu fui seu dono E você pôs a boca no trombone Que eu sou o homem que lhe satisfaz Eu lhe conheço por dentro e por fora A sua história dá uma novela E a atriz que lhe representar Vai estourar um sucesso na tela Quem dera se eu fosse um escritor Pra escrever com toda cautela O cinismo e a ousadia De quem foi um dia minha Cinderela Quem dera se eu fosse um escritor Pra escrever com tanta cautela O cinismo e a ousadia De quem foi um dia minha Cinderela A sua amiga veio me contar Como foi o seu chá de panela Que você estava muito chateada E abriu o jogo com ela Viz que o seu novo príncipe encantado Está magoado comigo demais Ele sabe que eu fui seu dono E você pôs a boca no trombone Que eu sou o homem que lhe satisfaz Eu lhe conheço por dentro e por fora Eu lhe conheço por dentro e por fora A sua história dá uma novela E a atriz que lhe representar Vai estourar um sucesso na tela Quem dera se eu fosse um escritor Pra escrever com toda cautela O cinismo e a ousadia De quem foi um dia minha Cinderela Quem dera se eu fosse um escritor Pra escrever com toda cautela O cinismo e a ousadia De quem foi um dia minha Cinderela Mulher, seu laço de laçar palhaço Está enrolado bem no seu pescoço Mulher, você acordou muito tarde Agora eu tenho que ser curto e grosso Não adianta ficar reclamando Não há mais tempo pra se arrepender Mulher, não foi por falta de conselho Por muitas vezes avisei você Mulher, agora você quer ser santa Mas eu não posso lhe dar o andor Infelizmente a nossa economia Foi toda gasta com seu xigolo Mulher, quem entra em um atoeiro Ou quanto mais se mexe, mais se afunda Pois qualquer um se mexe e se remexe Depois que leva um pontapé na bunda Eu que fui seu bode expiatório Pagando os erros que você fazia Pagando os erros que você fazia Pelos seus atos cruéis e covardes Era somente eu quem respondia Fui me cansando do papel de bobo Fazer um jogo que só eu perdia Pois era só você que dava as cartas Num jogo sujo só você vencia Pagando os erros que você fazia Pagando os erros que você fazia Você fez uma graça Fiquei muito sem graça Com a graça que fez Na mesa da cozinha Deixou sua calcinha Com perfume francês Saiu sem dizer nada Meteu os pés na estrada Não voltou mais aqui Fiquei no desespero Pra não perder o seu cheiro Dentro do meu travesseiro Guardei sua lingerie Fiquei no desespero Pra não perder o seu cheiro Dentro do meu travesseiro Guardei sua lingerie Você fez uma graça Fiquei muito sem graça Com a graça que fez Na mesa da cozinha Deixou sua calcinha Com perfume francês Saiu sem dizer nada Meteu os pés na estrada Não voltou mais aqui Fiquei no desespero Pra não perder o seu cheiro Dentro do meu travesseiro Guardei sua lingerie Fiquei no desespero Pra não perder o seu cheiro Dentro do meu travesseiro Guardei sua lingerie Fiquei no desespero Nem mulher nem travesseiro Nem coberta e nem colchão Numa cama de pau duro Triste noite de um machão Na partilha da mudança Fiquei chupando o dedão Ela levou o armário As vasilhas e o fogão A mesa e a geladeira Também a televisão De bom ficou só a cama Mas ela levou o colchão O resto não vale nada Pode jogar no lixão Só agora percebi Que entrei numa esparrela Sem fogão não tem comida Sem TV não tem novela E a cama sem colchão Machuca minha costela Sozinho num quarto escuro Numa cama de pau duro Não durmo pensando nela Sozinho num quarto escuro Numa cama de pau duro Não durmo pensando nela Nem mulher nem travesseiro Nem coberta e nem colchão Numa cama de pau duro Triste noite de um machão Na partilha da mudança Fiquei chupando o dedão Ela levou o armário As vasilhas e o fogão A mesa e a geladeira Também a televisão De bom ficou só a cama Mas ela levou o colchão O resto não vale nada Pode jogar no lixão Só agora percebi Só agora percebi Que entrei numa esparrela Sem fogão não tem comida Sem TV não tem novela E a cama sem colchão E a cama sem colchão Machuca minha costela Sozinho num quarto escuro Numa cama de pau duro Não durmo pensando nela Sozinho num quarto escuro Sozinho num quarto escuro Numa cama de pau duro Não durmo pensando nela Mulher voltei pra você As coisas que eu esqueci Meu diploma de engenheiro E os meus troféus do rali Os documentos do carro Da moto e do jet ski A escritura do prédio E a receita do remédio Que eu tomo pra dormir A escritura do prédio E a receita do remédio Que eu tomo pra dormir Pegue os meus óculos de sol Que eu deixei lá no porão Só assim ninguém vai ver Os olhos deste chorão Aquela fita de vídeo Que lembra a nossa união Essa eu vou pôr no fogo Pois já acabou o jogo Não quero recordação Essa eu vou pôr no fogo Pois já acabou o jogo Não quero recordação Não quero recordação Na mala que eu levei Sua calcinha vermelha O presente que eu levei O presente que eu levei Da mulher que tanto amei Da mulher que tanto amei Fui despedir dela Mas sinceramente não tive coragem Fiquei muito triste Quando o avião Fez a decolagem Quando o meu bem Sumiu no céu do aeroporto Senti o meu coração quase morto Mas desejei uma boa viagem Quando o meu bem Quando o meu bem Sumiu no céu do aeroporto Senti o meu coração quase morto Mas desejei uma boa viagem Adeus Seja feliz por onde você for Há de arrumar um novo amor Pra lhe dar tudo o que eu não pude dar Eu vou viver a vida como Deus quiser Sofrer por gostar de uma mulher Que infelizmente não quis me amar Eu vou viver a vida como Deus quiser Sofrer por gostar de uma mulher Que infelizmente não quis me amar Fui despedir dela Mas sinceramente não tive coragem Fiquei muito triste Quando o avião Fez a decolagem Quando o meu bem Sumiu no céu do aeroporto Senti o meu coração quase morto Mas desejei-lhe uma boa viagem Quando o meu bem Sumiu no céu do aeroporto Senti o meu coração quase morto Mas desejei-lhe uma boa viagem Adeus Seja feliz por onde você for Há de arrumar um novo amor Pra lhe dar tudo o que eu não pude dar Eu vou viver a vida como Deus quiser Sofrer por gostar de uma mulher Que infelizmente não quis me amar Eu vou viver a vida como Deus quiser Sofrer por gostar de uma mulher Que infelizmente não quis me amar Sofrer por gostar de uma mulher E cada um pode gostar do que quiser Gente que gosta de ganhar beijos no rosto Outro já gosta de encher a cara de mer Tem cavaleiro que deseja ser Maria Conheço dama que prefere ser José E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher Existe aquele que sonha ser rei do boxe O outro sonha em ter o samba no pé Alguém ensaia pra ser um cantor de rock Outro querendo ser o rei do chamamé Conheço gente que só fala a verdade Enquanto outro diz aquilo que não é E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher Conheço gente que só mora em mansão Outro prefere uma casa de sapé Alguém que gosta de andar de condução Enquanto outro gosta de andar a pé Aonde tá do que gosto não se discute A gente pode gostar do que bem quiser E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher Conheço gente que só mora em mansão Outro prefere uma casa de sapé Alguém que gosta de andar de condução Enquanto outro gosta de andar a pé Aonde tá do que gosto não se discute A gente pode gostar do que bem quiser E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher E cada um já nasce com o seu destino Desde menino eu só gosto de mulher E cada um já no tem E cada um já nasce com o seu destino E cada um já nasce com o seu destino O que é isso?